Inter Municipal 2023 Jacobina e Retirolândia brigando por uma das vagas Está valendo! Pucca entrou, vai pintar o primeiro, olha o gol do Retiro Olha o toquinho, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol! Gol de Retirolândia! Que gol! Oséias Valguedes, Oséias! Recebeu a bola enfiada, deu um grande drible de corpo Colocando o Retirolândia na frente Olha o Jássio, preparou o Jássio, mandou o time um grosso Opa, pediu o toque, pênalti Pênalti para a seleção Retirolândia Penalidade, Juquinha na bola Juquinha vem para a bola para tentar fazer o segundo da seleção Retirolândia Vem para a bola Juquinha, autorizou Juquinha Vai mandar chungo grosso, preparou, autorizou Juquinha, paradinha Gol! Juquinha, 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 Juquinha Em cobrança de pênalti, mexe no placar novamente, Gal! Muito bem cobrado, muita personalidade, muita categoria Olha a seleção Retirolândia vai pintar um golaço Gol! De retiro pro... Ele, ele, o Gabriel, agora sem erros O Gabriel, número 16 Um jogador com muita personalidade, com muita determinação, com muita coragem E os 3x0 do Laninho, 3x0 do Laninho Um golaço, ousadia, dominou a bola, brigou, ganhou e fez o terceiro da seleção Retirolândia, Gabriel, número 16 Intermunicipal 2023 Intermunicipal 2023 Intermunicipal 2023 Intermunicipal 2023 Intermunicipal 2023